Olá, no Minuto Losango de hoje você vai ver o que é que pensam os estudantes sobre esse acirramento do confronto entre a esquerda e a direita na política brasileira, o tirateima dos extremos que acontece agora no próximo dia 28. Então vamos que vamos, começando aí, aliás, com a opinião da professora Raíza Rodarte, essa excelente professora de atualidades do Colégio Losango. Roda a vinheta e vamos que vamos. Minuto Losango. As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro. Sistema Losango de Ensino. Mas na atual situação que a gente está, os ódios, os ânimos estão exaltados e as redes sociais têm proliferado muito isso e a gente vive realmente uma crise política, onde um adversário político se torna talvez um inimigo político. Então eu acredito que seja isso, as pessoas estão sedentas por mudança, então quando a gente tem a possibilidade de ter uma mudança a gente fica muito eufórico, mas a gente tem que tomar cuidado com as propostas, a gente tem que tomar cuidado com as fake news que a gente vê por aí, muitas pessoas compartilhando em verdade nas redes sociais, e entender que a política não é um palco para inimizades nem para o ódio, pelo contrário, a política, o espaço público democrático é para conversar, para respeitar, especialmente respeitar a liberdade de pensamento e de expressão de cada um. No Brasil essa polarização sempre existiu, desde o segundo império, a gente vê entre os conservadores e os liberais, mas que no fundo seus ideais sempre foram muito iguais, sempre tiveram os mesmos ideais políticos, mas a gente vê que sempre teve essa polarização distinta, hoje entre a esquerda e a direita. Esse é um problema grave porque no final um grupo sempre quer que se o outro saia vitorioso, que o governo dê errado, então eu acho que a população deveria entrar num consenso para que se de direita ou esquerda saírem vitoriosos, que façam o melhor para o país, e não porque não é o meu posicionamento que dê errado. Então, infelizmente a gente está tendo uma polarização, e as pessoas estão olhando mais o partido político para escolher o nosso governante do que realmente as propostas na cultura, economia. A gente precisa tentar encontrar um melhor representante, aquele que vai estar olhando tanto para o lado social, para todas as causas que o nosso país precisa. As pessoas hoje em dia não estão preocupadas com as propostas realmente dos candidatos, elas estão preocupadas em atingir o seu opositor, elas não estão preocupadas com a política, com a economia, com a saúde, segurança, elas estão preocupadas em atingir os opositores. Então, isso está deixando realmente de lado, e as brigas nas redes sociais estão aumentando, por causa que as pessoas estão querendo ofender uns aos outros, estão esquecendo de focar nas propostas dos políticos. Mas, pelo que eu vejo nas redes sociais, é que nenhum partido, nenhum outro, estão se preocupando em representar o país como era para ser. Eles estão se preocupando muitas vezes mais com o status mesmo, de falar que ganhou, do que representar a cultura, melhorar a cultura, a saúde e a educação. E não é isso que tinha que ser. Na minha opinião, é essa. Então, esse foi o Minuto Losango de hoje. Muito obrigada por assistirem. Semana que vem, a gente volta com outro tema do interesse do estudante. Tchauzinho! Minuto Losango As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro. Sistema Losango de Ensino Você está com a TV Pinhui. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor. Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas. Contabilidade Coutinho. Contabilidade Coutinho. 20 anos de experiência. Contabilidade Coutinho. A credibilidade faz a diferença.